O Charlie, sete índia, quatro e cinco. Acabou de praticar o robô, uma derra. O indivíduo correu de blusa marrom, desceu sentindo a... Problema da noite, fica aí, eu tô acompanhando o fogo do Charlie, sete índia, quatro e cinco, robô. Ah, é. Vê no cango. Oi, Silva. Pernet. Sentindo o Vê no Soares. O Charlie, o CG. O CG, o CG, o CG, o CG. O Tom, você é o Rádio Alente. O CG, o CG, o CG. O Tom, subiu o mesmo CG, o CG, o CG, o CG. O Tom, o CG, o CG. O Tom, o CG, o CG. O Tom, o CG. O CG, o CG, o CG. O CG, o CG. Compa, eu já passei o PS, compa, vou sair na Ricanduba, vou sair embaixo da Ricanduba, eu vou apoiar, 114, chegando na Ricanduba, CGP com a Ricanduba, estou chegando próximo da Ricanduba, próximo da CERCINHA, CERCINHA, GPA, CERCINHA. Da hora, velho. Como vetora do segundo batalhão, CGP, vetora da quinta, vetora do choque, CGP e CFD. Conduzindo o veículo em dois equipamentos, a U30B a princípio, T-Série. T-Série, senhores, parabéns pela ocorrência, TK e o seu apoio das autores que encostaram. Dois detidos ao... Centro das equipes de rota, pela área Quarta Cia, guarde a disposição na área, verificando se há mais alguma área de interesse aí para o sobrevoo. Bom, o manicuramento? Apenas para conhecimento. Desde quando foi enradiado o QRU, posicionadas as câmeras aí que pegam o rio que margia os caminhos aí, São Sebastião, nenhuma embarcação deixou aí a zona noroeste, que é CELI. Algumas embarcações já passaram, inclusive agora passaram duas, mas nenhuma deixando aqui a margem da zona noroeste. Muito obrigado. Obrigado.